Fala rapaziada, aqui é o Ryan Santos e hoje temos o segundo episódio do quadro Engaja aí. O que é o quadro Engaja aí? É quando eu deito aqui na minha banheira de água quente e pego um print das paradas mais engraçadas que vocês me mandam no inbox, tá? Bom, o de hoje, o de hoje começou com esse story aqui quando eu tava jogando o Fifa. Caralho, o Gabriel Jesus tá velho, hein, Gabriel Jesus? Ó o menino Ney, 34 anos, força 83. E aí, mano, o otário respondeu o seguinte, cara, não vou ficar nem discutindo que isso aí tá errado porque eu sei que tu tá fazendo de propósito pra engajar. Não diga! Ô, Sherlock Holmes, ô Sherlock Holmes! Tu sabe que a idade do Neymar está errada. Aí eu olhei aquilo ali e assim... Mano, pô, rapaz. Ele tava falando sério, tá? Pra quem não entendeu essa zoeira aí, cara, eu tava jogando o modo carreira e, cara, eu já joguei, sei lá, sete ou oito temporadas de modo carreira. E realmente o Neymar está com 34 anos e o Gabriel Jesus está com 29 anos. E aí, mano, e aí é a hora forte. Eu coloquei uma caixinha de perguntas. Alguém entendeu por que ele é burro? Mano. Henrico Vidal mandou assim, até uma barata entendeu que isso aí foi inteligência artificial. KKK, mas é uma jamanta mesmo. Richard Santos, pra caralho, é que pariu. Por isso que o engajamento é grande, tem muita gente inocente no Instagram. Ó, essa aqui é a do Guilobato, é boa. Comentar falando que não vai comentar, já é comentar. KKK, burro. Mano, é impressionante. Quando eu faço coisa de propósito pra engajar, 50% dos comentários são de pessoas que acusam. Ê, vem por engajamento. Não sou burro. Cara, você é burro porque você comentou engajando dizendo que eu fiz por engajamento. É sério, cara. Hoje em dia, 50%... Opa, engajamento é isso daí. Ó, a resposta aqui do John John, porque é o modo carreira. Os jogadores ficam velhos. Agora começa, ó. Agora começa. Lucas Ferreira. Tomado por. O cara desse tem que se enterrar, ficar lá até desenvolver o cérebro, melhor que minhoca. O Adriano mandou assim, até eu que não jogo FIFA desde 2007, sei como funciona o jogo. Cara, burro pra caraca. Essa aqui é boa. Bill BHZ. Burro sou eu que trabalho em CNT. Ele é algo que o dicionário não encontrou palavras. Matheus Peixoto. Não é possível que ele esteja falando sério. Cara, pelo argumento dele, ele tava falando sério mesmo. O bolo rara-ra-nances. P*** que pariu, esse dedo da placeta não é possível. O cara parece uma árvore. Ó, o Zé Viço mandou aqui. Coloca o meme. Meu Deus, cara, como tu é burro. Que meme é esse, cara? Não tô sabendo. Meu Deus, cara, como tu é burro. Não sei que meme é esse, não. Não. Você é b***, cara. Que loucura. Madrigano. Queria entender por que você tem tanto seguidor animal. Mano, é coisa normal. Eu tenho um milhão de seguidores. Há uma porcentagem deles que são animais. E são eles que me deixam felizes, tá? Porque eu rio pra caramba no inbox quando eles interagem aqui. Bom, esse foi mais um quadro. Engaje aí, tá? Se você tá com um problema de engajamento, o teu Instagram, o teu YouTube não estão entregando nada. O alcance tá baixo. A gente tem um produto aí, um curso online chamado Mestre do Engajamento, onde eu faço a engenharia reversa de tudo que a gente faz por engajamento, pra fazer as pessoas compartilharem, salvarem, comentarem, tá? E a parte psicológica, os gatinhos mentais e a estratégia e a monetização por trás cada item de engajamento que a gente faz, tá? É isso aí. O link do curso tá aqui na descrição. Tamo junto e é só o começo. E até o próximo episódio do quadro Engaja aí, direto aqui do meu banheiro, ultra luxuoso, no meu apartamento de 10 milhões de reais em Moscou, na Rússia. Tamo junto e é só o começo. Tchau. 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 Tchau.